Qual é rapaziada? Tranquilidade? Pra quem não me conhece, o meu nome é Paulo Ih rapaz, pra quem não me conhece, o meu nome é Ana E tamo aí com o famigerado, o esperado por muitos Sometime Wrong With Sunny Day Jack Então por favor, desista! Bom, pra quem não conhece a história de Sunny Day Jack Ou não sabe do que se trata esse jogo Aninha e eu fizemos um redo com spoiler Contando toda a história até o momento Então você pode clicar aí pra ver a parte 1 E em sequência também tem a parte 2 Que conta o passado do Jack e a continuação da história, beleza? E o que se trata esse react aqui? Basicamente lançaram um trailer de revelação Mostrando aí a porra do boneco aí que vai aparecer O que aconteceu com o mandadão do Jack E o que vai acontecer nessa história Então eu tô aqui com a Aninha pra gente gravar esse react boladex Beleza? Então é aquela coisa de sempre Deixa o seu like caso você goste desse vídeo E inscreva-se no canal caso você ainda não seja inscrito Afinal Considerem seja membro também É isso aí mano, vem ser membro aí pra dar uma moral pra nós Inclusive a gente deixa um salve esperto pra rapaziada do seja membro Então não deixe de ser membro Então bora que bora Aninha, vou botar aqui a camerazinha pra nós ver a parada aí Então Parada errada Tem susto E violência expressa Então vamos lá Bom dia Bom dia Bom dia Tá mais lisa Tá mais liso né Uhum Tá, ele tá falando só de A figura também Tá só a música animada por enquanto Ah, ele já quer forçar a coisa recíproca pra gente Eu não sei o que eu não sei Eu não sei o que você acha que essas pessoas são Eu posso garantir que eles são seus amigos Eu sou seu amigo Você me conhece Você me confia, não é? E isso significa que você tem que confiar para me saber o que é melhor para você Você não precisa de ninguém mais Você não precisa de ninguém mais Você não precisa de ninguém mais Eu vou ser o único para você Justo como você é o único para mim Caralho Cara tendo uma ereção Tremendo Cala a boca Ah, que isso Quem é esse moleque aí? Aquele É o ex dela Que traiu a É, que traiu a mulher lá William, isso A voz tá mais suave É, tô tentando reater as coisas Eu lembro disso Ele fez uma cagada Ele quer uma outra chance Eu não quero viver uma vida sem você Tá bom Tá, gostei Eu gosto muito do lado dele não, mas É que Ele para mim parece mulher E Ele fala sobre Apreciar O que fizemos por ele Ele quer tomar? Ele quer ser o dominador Ah, qual é, mano? Aqui pra tua, rapaz Cadê aquele cara da toquinha? Aquele... Ih Ih Tem isso agora? Ah, ele fica nessa coisa Ah, é culpa minha Desculpa Eu não posso ajudar Pô, vai se foder, rapaz Eu amo você Tanto muito Eu amo o caralho Eu não posso viver sem você Eu não posso viver sem você Sem você Ih Ih, vai ter porrada entre ele e o Jack, man Quem, quem Disputa pela periqueta de ouro, man Caraca, censura essa porra Você nunca mais precisará ou desejará nada E olha lá Eita Caralho brabo Eita Caraca, interessante Que isso É o Nick? Pausa, pausa É o Nick Cara, ele ficou muito melhor agora Porra, mas ele não tinha sido roubado aí? Não, ele tinha sido convidado para ir de arrasta pra cima Ah, foi, mas ele não tava assim não Todo solto não Tava magrinho, porra É, magrinho Cheira ali de sorvete, mané Eita Tá interessante, ó Eita Hum, gostei desse amo Ele vai dar trabalho, hein Hum, gostei A língua é de fora Valeu, valeu, valeu Isso foi estranho Ué, ele tinha um cadeado Agora tem uma cruz no peito O que que é isso? Trocou? Uhum Ou então Ou então A voz toda sedutora, todo mandadão, ó lá O cara vai ter uma disputa agora doida, mano E não para Eu não estou seguro aqui, eu não estou seguro em nenhum lugar Ele está me assistindo aqui, você não sabe o que ele vai fazer para mim Ele foi achado assim, né? Todo esquisito, foi um sozinho, perturbado Ele disse, é o Jack, mano Perdemos Mano, gostei, gostei, gostei Mano, gostei, gostei Lindo Estou gostando Estou gostando Meu Deus Meu Deus Porra, YouTube É culpa de vocês O amor O amor O amor O amor Oh, você não estaria interessado em ele É porque, você, 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 eu sou um monstro Não baseado de alguém que você saberia Ele vai ter um lado, com certeza Coitado Ah lá, tem que ser assim Vai virar o your boyfriend Perdendo Perdendo Nossa, cara, todo o pique sedutor Todos eles agora me lembram personagens De, como é que o nome? É, boyfriend to death Meu Deus Isso aí é novo Eita Ele se cagou Ele não ficou bem secado Ele fica se cagando de medo do Jack Que você seja honesto comigo Ah, aquela Fantasma É o fantasma do Jack Find it Oh Eita Gostei Que é isso, varão? Porra Não, interessante Achei Achei interessante Não Agora tá gostando do Jack, né? Agora tá gostando do Jack Dos outros personagens, né? Porra, Jack não Jamais Tem uma história com o Jack Aqui que só Dê-me free Olha, gente Caraca Sendo sincero Eu achei interessante Deixa eu botar a minha tela maior E eu acho que assim A história, cara Ela pode ir por um lado Continuando do Do ponto de partida Que aquele cara lá O O emo lá Tava todo estragado lá Ah, foi encontrado Birutão Eu acho que vai começar com ele Saindo do hospital Alguma merda assim Vai voltar pro nosso personagem principal Junto do Jack Dependendo das escolhas Que a gente fizer, né? Tipo Foi consensual Ou não com ele, né? Tal E Ele tinha sequestrado a gente Uma coisa assim, não? O Jack Agora eu não tô lembrando Não Mas Foi o outro lado My boyfriend É E a gente tava com o Shao também Deve dar prosseguidade Com ele voltando Enfim Tem uma porrada de Coisas que a gente poderia até fazer Teorias Mas logicamente Que o jogo Tem vários Vários rumos Várias Ramificações Muito loucas Tá? E como eu vejo que o pessoal gosta Pra cacete Esse jogo aqui Com certeza É um bom jogo O pessoal gosta, cara O negócio é bem feito Mas É aquilo, né, cara? Isso aqui demorou pra sair Esse trailerzinho Que vocês tão vendo Que por sinal Ficou bem feito Demorou pra caralho E Pô O jogo já é antigo Vamos se dizer Mas Eu tô animado Vamos fazer um videozinho Eu e Ana aí Talvez até jogando Vamos ver Mas, cara Se você não viu os outros vídeos Dá uma passadinha Tem até aí Jogos similares, né? Do mesmo criador Que, cara Só Deus na causa Bom Não, mas deixa eu falar um negócio Cara, eu acho o seguinte Eu acho que Vai ter As rotas com cada um Dos pretendentes, né? Sim, sim E muito provavelmente A gente vai ter que escolher As coisas Pra meio que ponderar Entre deixar o Jack Menos Puto com eles E tal Pra não virar um Doki Doki, né? Exato Vai gostar um de uma Vai gostar um de outra E a gente acaba Indo de arrastar Cada um Entendeu? Sim, certamente Vai ter como focar Em um Né? E você E a partir disso Também desenvolve o Jack O que ele vai fazer Com essa pessoa Enfim Mas a gente Faz Intenção romântica Com todos Acontece Com certeza Deve dar pra fazer Um pontinho Cada um E dá merda Ou só com um Tipo Escolheu só o mesmo cara E porra Dá merda Dá pra acontecer Muitas coisas Porque O que se trata Do Jack Ainda É imprevisível Ainda vai falar Sobre a origem Dele Sobre O Ian, né? Acho que ele tá te falando Bem Bem interessante Sim Ainda tem o Ian Que tá desenvolvendo Esse lado dele Mais entre aspas E Andere Que tá desesperado Por amor Quer dar beijinho Então assim Tá difícil Bom A gente vai especular Isso talvez em teorias Se vocês gostarem Desse vídeo Derem muito like Falar Porra Traz aí teoria Pra nós Ou até se você tiver Uma Deixem aí nos comentários Eu acho que seria Bem interessante Pra gente Interagir Então É isso Aninha Bom que a gente fez Esse vídeo aí React Picão Picasso E Tamo aí então Um forte abraço Pra todos vocês E vamos até o próximo vídeo E um tchauzinho Rapaziada Fui Fui Transcrição e Legendas por Quintena Coelho